Ah, acho que vai começar a transmissão! Que emoção! Começou? Começou sem querer! Ah, a transmissão meu filho! Eu faço o que agora? O que eu faço agora? Eu faço o que para começar o jogo? Está ao vivo, está ao vivo! Está ao vivo, sério? A transmissão ao vivo do Lucas Games! Ninguém pode ouvir isso! Não, não, é para você! Valeu! Vou acompanhar para ele salvar! Lucas! Tipo, vai em fontes e coloca no mais ali! Como? Fontes! 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 Aí tem um mais ali! Isso! Mais! Aí você clica! Captura do jogo! Captura do jogo! Apareceu aqui! Ok! Aham! É! É! Coloca ok! Ok! Aham! Ok! Aí você coloca a captura em... Se não me engano... Se não me engano é que está lá cheia! Isso! Ela cheia! É! Ok! Você tem que entrar no jogo! Ok! Aperta ok! Entrar no jogo e sair, só que sem tirar ele! Não! Espera aí! Aperta ok logo, né? É! Aperta ok! Isso! Tem que entrar no jogo, é? Tem que entrar no jogo! Sem... Sem minimizar o OBS? É! Deixa normal o OBS! Aí você tem que minimizar o... Ouro Truck! Sem tirar ele! É! Não! É! Tem que entrar no jogo? É! Então você tem no jogo! É! Você tem que entrar no jogo! É! 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 Minimizar o ouro truque Minimizar o ouro truque Vê aí Escrever e marcar o som de notificação Ah, apareceu o ouro truque Minimizar o ouro truque Minimizar o ouro truque Para o pessoal, dá o like maroto Começou já Alô, Renca Games Vini, Vini Gabrielo Está aparecendo Está aparecendo já Depois vou botar Ixi, era para tirar as mod Ave Maria Jura? Vai parar, vou tirar o mod Olha, 720 720 o que? 620? É, está ruim De que? 620 Para melhorar a imagem Salve, salve Master Games O game é o Vini também 3 likes já 3 já? Poxa, show de bola Deu muito dinheiro aí Deu dinheiro de contrabalo Lucas, vou me inscrever com a Almeida para a conta Oi? Vou se inscrever com a Almeida para a sua conta Beleza Vou só fazer uma corridinha aqui Quatro likes, moleque Quatro likes, valeu Três inscritos aí E olha lá, estou ao vivo também Está ao vivo Quem sabia? Deixa eu ver aqui como vou dar um like no seu aqui Cheguei para a minha descrição Desclui Como assim eu estou ao vivo e nem sabia? Cadê o seu? Cadê o seu? Como assim eu estou ao vivo e nem sabia? Lucas, muda o título Muda o título? Como é que muda? Você vai no YouTube Fica no YouTube? É, as cilindricanas são fortinhas Estúdio de criação Vou ter que sair do jogo, né? É, mas não vai aparecer nada, vai ficar preto Ah, tá Sim Aí você vai no transmissão ao vivo Transmissão ao vivo, onde é? Aí apareceu o seu live, não apareceu? Hã? Apareceu o seu live, não apareceu? Hã? Agora, um pouquinho pra baixo Ah, tá, no YouTube É, coloque aí Transmissão ao vivo Editar vídeo, hein? Apareceu o seu live, não apareceu? Oi? Editar vídeo, hein? Ah, tá, no YouTube É, coloquei informações básicas Escola titulante do primeiro Espera, eu não entendi, né? É pai de David no caso? Informações básicas Escola titulante do primeiro Você clicou no transmissão ao vivo? Transmissão, eu já coloquei Cliquei Para baixo Vai estar no título É isso Eu cliquei em transmissão ao vivo Agora é editar vídeo? É, eu cliquei em editar vídeo Então Tá baixo É isso Eu cliquei em transmissão ao vivo Agora é editar vídeo Ah, beleza Você quiser colocar uma foto Uma miniatura, né? Botar foto? É, de começo assim Agora é colocar Bora, vamos rodar Minha coisa nova aí Bora 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 Para, não sou de merga Bora Para Bora Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Bora 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 Pode, não sou de merga Bora Bora Como é isso aqui? Estou em Berne. B-R-N-O. Berne? Não. B-R-N-O. B-R-N-O. B-E-R-N-O. É isso. É Berne. É. A gente pega um... A gente pega um... Uma carga... Syncronizada. Não, não sei se eu estou em Graz. Vem para Graz. Vem para Graz. Copiou? B-R-N-O. A gente vai para Graz. B-R-N-O. 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 aí ó se inscrever no canal do Lucas Linnis salve salve Master Games daqui a pouco tem live do Master Games um assistindo agora, é eu mesmo tá sentando o celular aqui pra sincronizar é melhor né é sincronizar sincronizar é melhor né quantos inscritos tem? treze 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 achei no celular aqui treze 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 Já tem grátis? Não está entrando? Está entrando? Estou na piscina de grátis Está entrando? 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 Obrigado. Está entrando? Está entrando? Está entrando? Está entrando? Está entrando? Oi 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 Salve Oi 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 O O O O O Salve, salve Game Batista Valeu, um abraço Obrigado pela presença Um abraço Obrigado pela presença Vamos compartilhar a live Ajudar o canal do Loco As Químicas Em breve temos parceria forte Daqui a pouco a gente vai sair Daqui a pouco a gente vai sair Esperando só o Vinho Daqui a pouco a gente vai sair Ajudar o canal do Loco As Químicas Ajudar o canal do Loco As Químicas Ajudar o canal do Loco As Químicas E aí Isso aí E 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 aí Vamos fazer uma entrega aqui E aí 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 É, quando você começar alguma coisa, você vai falar comigo Fui sobre o mercado, cara É? Fui sobre o mercado, cara Fui sobre a taxidade Que vai... Que vai você e tem? Que os caras que não têm taxa? As pessoas que vão até pra eu, já põe o que não tem taxidade Olha, eu também tô partendo pra caramba É? Eu me pergunto pro tábrando muito Porque tava bom Não entendi, o teu nico está cheando muito Cheando? É um headset meio meia boca Pode ser um headset aqui É outro clube lá, o TEC nele dá para o fato É um headset mesmo, eu tenho que trocar esse negócio Hello Lucas Gameplay Você tem live? Não entendi a pergunta Não entendi a pergunta não, Lucas Lucas Gameplay Vamos fazer aqui uns 300km aqui Saída de Grave para Budapest Daqui a pouco tem um cabelo de Master Games Está instalado e misturado É, não está normal né, esse fone não é muito bom não Mas, está se enchendo muito... Muito, muito 500 Ó, eu vou ficar na sala de live lá, quando eu quiser acabar com a entrega aí para a população Beleza Se eu vou fazer live de ETS 2 multiplicando a sexta Com certeza, com certeza irei fazer Possivelmente sim Lucas Gameplay Aproveita e se inscreve lá Aproveita e se inscreve lá Com certeza Vamos sair de Grave para Budapest Daqui a pouco eu vou para a sala de live aí Qual que eu mostro Qual que eu mostro? Isso aí Grave para Budapest Aqui Aqui Estou se comunicando pelo Discord, Lucas Eu estou em graça ainda, eu vou para a bunda aberta Eu estou te esperando aqui na empresa A gente vai entregar isso aqui e vai para o comboio do Hank again A gente vai entregar isso aqui e vai para o comboio do Hank again A gente vai lá e 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 vai lá 7 likes 7 likes Obrigado aí galera que está assistindo Que está dando like aí, se inscrevendo aí Lucas Gameplay, me passa seu Discord para nós se falar Dá, dá assassino Pera aí Viu, vai Viu, vai Viu, vai Viu, vai Viu, vai Viu. Viu, vai Viu, vai Seu. Seu canal, não esqueçam. Viu, não esqueça. Viu, viu, vai. Tchau, deixa eu te ver. O que é que eu vou passar o link do Discord aí? O que é que eu vou passar o link do Discord aí? O que é que eu vou passar o link do Discord aí? Quer abrir o que? Não O jogo? Tem muita coisa E aqui Quer abrir o que? Então Não é queira que a tv Isso Tem mais uma O link do Discord está aí na descrição do vídeo. O link do Discord está aí na descrição do vídeo. Se inscreve galera e ativa o sininho para ficar ligadinho na live do Lucas Games. Em breve vai ter canal parceiro aí. Se inscreve também aí no... Vai se inscrever também galerinha. Vou fazer também live de... Modo offline, mapa EAA. A galera gosta também aí. Abraça também essa ideia. Não consegui entrar no jogo não gente? Não, está dando não. Está dando erro aí? Não, não pode não. Oi? Acho que está demorando, sei lá o que está acontecendo. Não tem algum mod de ativar não é? Oi? Não tem algum mod de ativar não? Não, é tipo quando eu clico no náutico lá do... Para fazer o pé não é tipo... Não entra? Não entra? Aparece como aí? Aparece nada, só não entra. Tentou re-instalar? Como assim? Instala ele, pô. Desinstala o MP. Bate de novo e instala. Copio? 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 Copio. Vou ter que botar outra tela aqui, né? Bate de novo. Bate de novo e instala. Bate de novo. Ficou um pouco com ela. Fica acompanhando. Doutor... Hã? Eu... Você tem a tela? Não E aí galerinha Tô na estrada Tô na estrada Tô na estrada Tô na estrada Tô terminando essa live Tô na estrada Ensinou pra ver o que está lá Obrigado aí galerinha por estar se inscrevendo no canal aí do Lucas Games E deseja ser a todos bem vindos Primeiro de muitos Muitas lives por fazer E vamos compartilhar Vamos dar like Vamos se inscrever Tamo junto misturado aí Tô na estrada 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 Vamos lá. Saída de Graz para Budapest. Será que as canhas sobem? Aqui sobe. Vamos lá, galerinha, que compartilha essa live aí. Vamos juntos, vamos por lá. Positivo. Lucas, químico. Sou eu mesmo, Lucas Soares. Se eu quiser rodar corrente aí, ó. Vou me rodar aí. Vou passar a Mp. Graz para Budapest. O link do Discord está aí na descrição do vídeo. Esse vídeo tá aqui. Positivo. Positivo. O que foi? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos a 24km Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.